Com a palavra o vereador Adiló de Domênico e na sequência, Alberto Menegoso. Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, também das redes sociais e também aqui do plenário. Eu pedi a palavra, senhor presidente, para proferir um voto de congratulações ao senhor Paulo Espanhol, eleito na última semana presidente do Cimex, o Paulo que sempre foi um colaborador. Podemos fazer em conjunto aqui, fala o vereador Eloy, eu acredito que sim. Nas últimas edições da Festa da Uva, o Paulo foi um voluntário, um abnegado, uma pessoa que sempre se dedicou e que tem uma trajetória construída dentro do setor metalúrgico, nada mais justo, então, do que ser conduzido à presidência de tão importante entidade. Tenho certeza que a entidade estará muito bem representada. Seu a parte, vereador Daniel Lúcio. Vereador Adiló, eu tinha encaminhado também um voto, posso retirar para fazermos de forma coletiva, e só dizer que o Paulo é uma pessoa abençoada, e poucas pessoas eu conheci com o talento agregador dele, e com a bondade dele. Então, totalmente merecido. Já vou pedir para a nossa equipe retirar, então, para encaminhar de forma coletiva. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel Lúcio. A sugestão do vereador Eloy, acho que é bem-vinda. Façamos, então, esse voto em conjunto pela Casa. E eu quero também cumprimentar e me congratular ao senhor Valdir Walter, pela brilhante vitória, a recondução a mais um mandato da UAB, com todo o sufoco que a entidade sofreu por parte da administração. Eu acho que a população deu uma resposta à altura, a administração do prefeito Daniel Guerra, e de outras forças políticas aí, ocultas, que estavam também por trás, que nós sabemos e que plenamente identificadas pela comunidade, e que disseram não, querem uma entidade independente, uma entidade que trate dos interesses dos bairros, das amóveis, do cidadão, e que não tenha o cabresto de uma administração que sufocou a atual administração, tentando, numa manobra interessante aí, conduzir outro tipo de movimento comunitário, que não o legítimo, que vem das urnas, que vem da vontade da população. Então, cumprimentos ao Valdir pela sua simplicidade, pela sua dedicação, e o voto nas urnas, num processo legítimo, reconduziu ele para mais um mandato. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Governador Alberto. Sr. Presidente Flávio Cassina, só fazer o registro de um voto de congratulação aos vencedores do concurso anual literário. A divulgação foi feita na semana passada, o resultado, e quero destacar o segmento de poesia, onde o jornalista Ronaldo Bueno foi o primeiro colocado. Ronaldo Bueno é um jornalista que trabalha atualmente no Jornal Pioneiro, trabalhou comigo na Rádio São Francisco, é um jovem talento da comunicação, da literatura, já foi premiado em outros concursos, e, na terceira colocação, o Eduardo Boriri Júnior, que é outro jornalista, trabalha na Rádio da Universidade, na UCS-FM, formado também na Universidade de Caxias do Sul, e teve suas origens no curso de comunicação, na profissão, também na Rádio São Francisco. Então, são duas, vamos dizer assim, duas crias da Rádio São Francisco, tanto o Ronaldo Bueno como o Eduardo Boriri Júnior. Então, parabéns para ele no segmento de poesia. E quero destacar a segunda colocação, que ficou para um estudante de ciência de computação, o Adriano Gomes da Silva. Ele é filho de uma líder comunitária, a Marta, e a Marta é uma batalhadora também pelas bibliotecas comunitárias, tem uma história do movimento comunitário, e é de extrema felicidade ver que o filho dela, o Adriano Gomes da Silva, um estudante de ciência de computação, foi o segundo colocado no segmento de poesia. Então, fica aqui o registro, parabenizar a todos os vencedores do concurso anual literário, e todas aquelas pessoas que participaram, em especial aqui, aos estudantes, os jornalistas, o Ronaldo Bueno, o Eduardo Boriri Júnior, e também ao estudante de ciência de computação, o Adriano Gomes da Silva. Era isso, senhor presidente. Vereador Rafael. Vereador Frício, primeiramente. Pode ser o Rafael. Só quero também fazer uma saudação ao Valdir Walter, eleito presidente por mais um mandato frente da União de Bairros, nosso presidente legitimamente eleito através das urnas, e dizer à comunidade que nos assiste que o vereador Renato Oliveira estava lá fazendo a contagem dos votos, juntamente com o vereador Ed Carlos, a toda assessoria do vereador Ed Eloy Frício, que também deram o suporte, o vereador Adilode Domênico, e dizer, colegas vereadores e comunidade de Caxias, que a UAB histórica, seis décadas de luta, não vai ter poceiro. Lá tem dono, e lá quem manda é o povo, é o movimento comunitário, não vai ter terceiros que vai estar sendo infiltrado dentro do movimento comunitário. Tentaram, tentaram dar um golpe, vereador Frício, mas não conseguiram, porque lá tem dono, e é o povo que manda. E, através das urnas, nós demos o recado, a gente deu o recado, e dissemos o quê? É união e luta. Essa é a nossa chapa. E, através dos presidentes de bairro, comprometidos com o povo, e não com quem destrói o povo, ou que venham aqui expor cançazes, aqui na Câmara, que tirassem o comunitário a favor disso, que vai ter posse da UAB. Então, quero agradecer os vereadores que estiveram lá, também estive, mas, principalmente, ao povo que foi na urna e contribuiu com o seu voto num domingo, dizendo que queria eleger seu presidente de bairro, mas, principalmente, reeleger o nosso presidente da UAB, Valdir Walter. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também, senhor presidente, gostaria de fazer esse registro, de cumprimentar a nova diretoria eleita da União das Associações de Bairro. E eu faço na pessoa do Valdir Walter, mas também faço na pessoa do Idelfonso, o Tucci, na pessoa do Sálvio, nosso secretário-geral agora, e também uma homenagem à Parecida, à Maria Parecida Esteca, que concorria, como tesoureira nessa chapa e, lamentavelmente, nos deixou. Então, uma homenagem à Sida por essa vitória do movimento comunitário raiz. Acho que essa palavra está bonita, movimento comunitário raiz. Não aquele movimento comunitário pelego, não aquele movimento comunitário capacho. Aliás, a foto de hoje no Jornal Pioneer é bem sintomática. É bem sintomática do candidato derrotado da UAB, ao lado do prefeito, na inauguração de uma unidade básica de saúde, que deveria ser um motivo de festa na comunidade de São Vicente. E foi mais um ato burocrático. Mais um ato burocrático. Um ato burocrático ali, de abrir as portas de uma unidade básica de saúde. Como se não fosse uma coisa muito importante, uma conquista de uma UBS nova para aquela comunidade. Então, nesse sentido, meu registro, meus cumprimentos ao Valdir Walter, que, nesses dois anos, brigou com o mundo. Brigou com o mundo. O Simeão, que é o nosso presidente do conselho, presidente lá da comunidade, o Jardelino Ramos, reeleito também, presidente do bairro. Então, nesse sentido, há todas as associações de bairro, os presidentes eleitos das nossas comunidades. Agora, temos um processo de reconstrução da entidade, tentar, que nem diz o próprio presidente, caminhar pelas próprias pernas, porque, se depender do prefeito, o telhado da UAB vai cair, em que pese ser patrimônio histórico do município. E dois anos estão tentando liberar as verbas da UAB, e sempre tem um empecilho, uma vírgula, um ponto, que impede que os recursos orçamentários legais sejam repassados para a entidade, e que a entidade possa cuidar da sua casa, com muita responsabilidade. Então, como bem disse o presidente Waldir Walter, a eleição está logo ali, está logo ali, já estão contando os dias, estão contando os dias, e o prefeito que continua fazendo turismo, está muito que bem, está muito que bem, a cidade está ótima, não temos problemas em Caxias. Então, meus cumprimentos à nova diretoria eleita, era isso, senhor presidente, muito obrigado, e também me somo à colocação do vereador Adiló, com relação ao nosso querido amigo Paulo Espanholi, que assume um importante cargo da presidência do Sindicato Metalúrgico Patronal de Caxias do Sul. Muito obrigado. Em apreciação, questão pela ordem, os votos, já estourou o tempo, meu jovem, em todo caso, fale a sua questão de ordem. só deixar registrado, senhor presidente, que esse espaço é um espaço de todos os vereadores, o vereador que pede primeiro a palavra, ele tem que ter a noção de que esse espaço é de todos os vereadores, senão o cara fala cinco, dez minutos sozinho, não sobra tempo nenhum para os demais, então era isso, gostaria de deixar registrado, muito obrigado. O senhor tem toda a razão, só que nós não podemos fazer nada nesse atual momento aqui.